Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h33 da manhã do dia 9 e do 8 de 2023. O vídeo da organização do canal aqui embaixo, a galera nova que está entrando vai querer assistir para entender onde está o que no canal. Ajuda a compreender o que está acontecendo no canal. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento da forma como eu invisto. Quando eu falo aqui assim, é na descrição aqui do vídeo aqui embaixo. O que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento da forma como eu invisto não é de qualquer forma o modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, dia misto para o portfólio, volume baixo ainda sem qualquer vínculo com a realidade, as oscilações do preço dos ativos, forte volatilidade, eu estou zero preocupado. Abre espaço aí, se liberar um pouquinho de caixa para poder fazer a alocação mais forte em alguns ativos que estão depreciados ali sem qualquer sentido. Acontecimentos, a gente tem finalização do processo de venda da Boa Vista para Equifax. Eu estou aguardando só o settlement financeiro, estou aguardando só o fechamento ali do financeiro entrando porque as ações pararam de ser negociadas ontem, da Boa Vista Boas 3, para declarar justamente o fechamento efetivo do processo e aí justamente declarar a saída do ativo do portfólio e abrir ali quanto foi de prejuízo e blá blá blá, não sei o que, tudo certinho, tanto na aba comunidade aqui quanto na página inicial do Instagram do canal. Essa daqui vai ser a primeira operação negativa que a gente tem, forçada ou não, vai ser a primeira operação negativa que a gente tem em seis anos ou alguma coisa do gênero. Então é um marco aí. Follow On da Copel feito, R$8,25 por ação, privatizando a operação. Está movimentando ali aproximadamente 5,2 bi, ainda não fechado o processo como um todo, então ainda tem espaço aí para ostilar esse número. Não saberia dizer se a gente ainda tem embrólio com o processo a ser tido, dado que o Tribunal de Contas do Paraná meio que tentou travar a operação no meio do caminho. Então assim, algo para a gente acompanhar, não está no portfólio, não é nada que me preocupe, mas é algo aí para acompanhar até por atítulo de curiosidade e para usar como referência, caso venham a ter outras operações privatizando, que a gente eventualmente tenha interesse, isso daqui serve como balizamento de como é que funciona a questão judicial, a questão de embrólio, quanto o governo consegue ou não consegue enfiar a mão para a compreensão de evento futuro. WeWork, o gênio da tecnologia, de aluguel de apartamento, de escritório, desculpa, divulgando que tem dúvidas sobre a continuidade da operação, que é mais do que natural, dado a ideia insana que eles tiveram com relação à ideia como um todo. Primeira publicação pré-IPO veio com EBITDA ajustado por qualidade de compreensão social, alguma jossa do gênero, mas daqui completamente fora da casinha. Estamos vendo agora a realidade se impondo na operação e possivelmente aí um processo de derretimento do ativo começou caindo 20% hoje. É uma operação ali que se vendeu como tech, tem absolutamente nada de tech, uma viagem de alguém que teve condições de chegar perto da galera que financia e conseguiu fazer um processo ali que não faz qualquer sentido. CPI, o Consumer Price Index, o preço ao consumidor da China caindo 0,3%. O PPI, o Production Price Index, o Produtor Price Index, o preço ao produtor caindo 4,4%, o que mostra justamente que não é trivial levantar uma economia com base em estímulo, a coisa não funciona assim como falado inúmeras vezes no canal. Ainda temos uma mira ali no arrefecimento contínuo, não agressivo, não apocalíptico, mas o arrefecimento contínuo da economia global, que deve afetar negativamente commodities como minério de ferro, comentado um gazilhão de vezes aqui no canal. Haddad entregando o estudo sobre o nível estimado do IVA, o Imposto de Valor Agregado, sobre o Valor Agregado, com a reforma tributária, entre 25% e 45% e 27%. A parte interessante aqui é que no estudo eles deixam claro, sagacidade total da Fazenda, mérito aqui ao Haddad, deixam claro que sem as exceções de ajuste de quem tem subsídio, quem não tem, a faixa poderia estar na faixa dos 20,73% de imposto. O que faz o quê? Deixar armado ali o Marapuca, para na hora da discussão do Senado, pela clareza da reforma tributária, que deixa agora o cenário de compreensão do tributo muito mais fácil, você consegue claramente ver quem está sendo beneficiado, quem o governo está querendo beneficiar, quem o Senado está aprovando o negocio, beneficiar, de modo que fica muito mais difícil você conseguir aprovar ali benefício, de subsídio a setores que claramente não precisam, certo? Então isso daí a gente vai ver agora num processo de passagem pelo Senado, possivelmente uma delapidação de subsídio, de benefício a setores que claramente não deveriam estar sendo beneficiados, certo? Diga de passagem, agora de manhã o PT recuou na taxação aos super ricos, o que é impressionante, certo? O nível do gogói da garganta é super válido quando não exige esforço, quando exige um pouco mais de esforço de ter que de fato enfrentar uma situação que tem lobby, que exige um pouco mais de relação, aí não, aí para taxar super rico aí vão fazer ali, ah, não precisa e blá blá blá, é simplesmente o nível da hipocrisia ridículo, mas aqui temos uma vertente do governo atual bem positiva, que é o Haddad ali tocando e colocando Marapuca na questão do subsídio. Veja como bem positivo, veja como possibilidade da gente ter a retirada de alguns subsídios ali que vai ficar difícil justificar publicamente numa votação no Senado, tá? Vendas no varejo caindo 0,7% de acordo com o índice da Cielo, aqui vale cada vez mais avaliar a validade do índice da Cielo, certo? Anteriormente, quando a gente só tinha basicamente como opção de pagamento a passagem por adquirente, você tinha um índice que de fato tinha muita relevância porque abarcava grande parte, praticamente tudo, da negociação no mercado brasileiro. Quando você começa a ter opções como o PIX, ou opções que não usam especificamente adquirente, esse índice aqui começa cada vez mais a perder a relevância. Então, não estou dizendo que agora não é válido, consideraria como correto ali o menos 0,7% de Cielo no varejo, mas cada vez mais isso aqui tem que ser repensado no sentido de o quanto isso aqui é de fato relevante, uma vez que a gente começa a ter outras opções com menor flexão sendo cada vez mais adotadas. A gente teve recentemente recorde de novo em transação de PIX e aí começa não tudo passar por adquirente, então aquele índice começa a ter cada vez menos relevância percentual sobre o total negociado no Brasil. Resultados a gente tem do portfólio Engie e Ômega Energia, ambos bem alinhados, a Ômega eu vou fazer o Reels e Short agora, depois desse vídeo aqui. Tá aí, não do portfólio, a gente tem CVC, Frasli, Curi, Valid, Gerdau, Lojas Quero Quero, Enjuei, Totos, HBR, Realty, acho que é Realty, Amelius, Movida, Santos Brasil, Raia Drogazil, BTG Pactual, Braskem, Eternite, 3R Petroleum. Eu leio assim um pouquinho mais travado porque tá tudo aqui nos códigos dos ativos, então alguns eu tenho que converter na minha cabeça. Ativos que eu tô observando mais de perto com base no fechamento de ontem, a Via, a Neo Energia, Zemp, Guararapes, Fleury e Pets. E dúvida, dúvida eu tô sempre no Instagram, arroba e vestia com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lateando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, hoje mais tarde a gente deve ter a análise da Mega, dado que o resultado da Engie foi muito, especialmente absurdamente, muito alinhado, muito positivo. Então a gente deve avaliar a Mega hoje, amanhã começa hoje à noite, já tem uma cacetada de resultado a ser divulgado, e eu tô com um tufo aqui. A gente deve ter justamente, eu não tenho cabelo, mas um tufo eu tenho, é impressionante, né cara? A parte ruim do cabelo sempre fica. Aí a gente deve ter uma cacetada de short, real e por aí vai. Um beijo a todo mundo e vambora!